Daqui a pouco a gente traz mais informações direto do Rio Grande do Sul, informações ao vivo para você. Vamos agora ao fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. O grupo Delta Energia captou 250 milhões de reais para construir 20 usinas solares. Esse é um dos exemplos do mercado de geração distribuída de energia, que deve receber investimentos de até 40 bilhões de reais este ano no país. É assunto para o cofundador do Nelfid, Ralph Manzoni Jr. O mercado de geração distribuída de energia deve receber investimentos de até 40 bilhões de reais em 2024 no Brasil. E isso tem aumentado o apetite dos investidores por projetos na área. O grupo Delta Energia acaba de captar 250 milhões de reais por meio da emissão de certificados recebíveis imobiliários, os chamados CRIs. Essa é a maior emissão já feita no Brasil de um CRI voltado para o segmento de geração distribuída, na qual a energia é gerada pelos consumidores, próxima ou no próprio local de consumo. Com o dinheiro, o grupo Delta Energia vai construir 20 usinas solares fotovoltaicas que serão instaladas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal. Este foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfid. Até o próximo! É conteúdo do Nelfid que também está disponível no site da CNN Brasil. Acesse cnnbrasil.com.br E a gente vai ter um vídeo no site da CNN Brasil.